Você já experimentou o doce de leite Viçosa? É uma delícia, né? Então saiba também que o processo de fabricação dessa iguaria mineira, de fama nacional, é reconhecido como o de relevante interesse cultural do Estado. Isso é o que determina uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas e que está em vigor no Estado. Em Minas Gerais, é lei. O doce de leite Viçosa já conquistou nove vezes o título de campeão do concurso nacional de produtos lácteos. Ele é fabricado pelo laticínio da Fundação Arthur Bernardes, instituição ligada à UFV, a Universidade Federal de Viçosa. Segundo o deputado Coronel Henrique, do PSL, autor do projeto que deu origem à lei, o doce é produzido com matéria-prima de primeira linha, processada com tecnologia de ponta e segundo rigorosos padrões técnicos, o que lhe confere qualidade superior. Para o parlamentar, a produção do doce de leite Viçosa é importante para toda a cadeia produtiva do leite. O doce de leite Viçosa, hoje considerado o melhor doce de leite do Brasil, representa Minas Gerais na sua essência. No arranjo produtivo local, no arranjo produtivo do nosso agronegócio e, sobretudo, no incentivo para que o nosso produtor rural, para que o nosso produtor de leite, continue sendo um símbolo de Minas Gerais como a maior bacia leiteira do Brasil. O doce de leite Viçosa é produzido desde 1980 em Viçosa, na zona da Mata Mineira. A lei reconhece o processo de fabricação do doce como relevante para o interesse cultural do Estado, é a de número 24.033, de 2022. O texto completo da norma está disponível no portal almg.gov.br. O texto completo da norma está disponível no portal almoçada.